Botaria agora tem nome dominando a região Taque vadião, haha, taque vadião Toda vez que eu chamo pra fuder ela vem Garota maluca rebola como ninguém Deixo tudo no esquema pra ela ficar louca Subindo por cima de mim, com baseadinho na boca Por cima de mim, com vidro de lança na boca Por cima de mim Ela encostou no... Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança E tá afim de transar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Cachorrada vai rolar Espirro, lança Você numa coluna Tô na surda da putaria Eu convoco esses caras aí, ó Trapa do... Trapa do canalhão Porra até na transa Você numa coluna Porra até na transa Você numa coluna Trapa do canalhão Quando o PH chega nós no YouTube Fudeu... Trapa do canalhão Trapa do canalhão Trapa do canalhão A CIDADE NO BRASIL